O tempo que você fica procurando alguma coisa na internet, eu sei que você não faz isso, mas o tempo que você fica olhando a vida dos anjos e diz, ah, é pra ver alguma coisa que parece mentira, economiza umas 10 curtidas, o tempo que você leva para umas 10 curtidas, que às vezes leva 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos de besteira, de bombeiros, olhando a vida dos outros, passado, sendo espectador da vida dos outros, ou até mesmo a mentira da vida dos outros, porque tem muita gente que mente. Coloca muito filtro, coloca muito filtro, coloca muita maquiagem, maquilagem, pra ficar bonito. Às vezes você não precisa nem do material, o próprio celular que vai existir pra você, os aplicativos. Esses 5 minutos que você perde fazendo essas coisas, querido, tira esses 5 minutos e vai na presença de Deus. Coloca o teu joelho e ora, fala com Ele, fala com Ele, mas pastor, se eu falar tudo o que eu tenho que falar, isso às vezes não passa de 5 minutos, então fica mais 5 minutos quietinho, fica mais 5 minutos com a Bíblia aberta, fica mais 5 minutos dizendo aleluia, fica mais 5 minutos adorando Ele. Sabe por que, querido, a alegria vem, olha aqui pra mim, por favor, você vem no culto, eu tenho tempo ainda, Sabe onde está a nossa alegria? Sabe onde está a nossa alegria? É quando Deus responde as nossas orações, é quando Deus vai responder as suas orações, quando você sabe que as suas orações foram respondidas. Essa é a nossa alegria? É quando a gente tem um testemunho para dar. Essa semana eu fui na obra, como diz o Carlos, que eu estava falando com os obreiros, e um dos ajudantes do pedreiro que está responsável lá, eu comecei a conversar com ele, eu fiquei uma hora conversando com ele, e ele ficou uma hora contando o testemunho da vida dele. Era um testemunho atrás do outro. Ele estava todo suado, roupa suja de poeira do trabalho, ele estava segurando a picareta assim, entre uma picaretada e outra, ele contava um testemunho. E eu grudei ali do lado dele, e eu fiquei, ah, conta aí, eu quero ouvir, porque eu gosto de ouvir testemunho, e o testemunho edifica a minha fé. E ele começou a falar com alegria das coisas que ele tinha passado, e das coisas que Deus tinha feito, na vida dele. E eu vi aquele homem sorrindo, e dos milagres que Deus tinha feito na família dele, na casa dele, na cidade onde ele estava, e quando Deus trouxe ele ali, e ele estava ali, feliz, amém. Porque ele tinha o testemunho para contar, ei, querido, você pode ter aflição, você pode ter tripulação, você pode ter tristeza nesse mundo, mas a alegria é uma promessa, e essa promessa se cumpre, quando o teu joelho dobra, e o teu clamor sobe à presença de Deus, e Deus envia a resposta, e você tem um testemunho para cantar. Você não vai de casa e ver com os testemunhos alheios. Você é o próximo da fila, meu irmão. Você é o próximo da fila. Ei, 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 você é o próximo da fila. Toma posse agora. Você é o próximo da fila. Tinha um homem no tanque de pertença. Jesus falou para ele. Há 38 anos ele estava ali em paralite. Jesus falou para ele. Você quer ser curado? Ele falou. Não tem ninguém que me coloque lá. Porque se tiver, eu vou... Jesus falou. É você que eu vou curar. É você, porque você está querendo... Você é o próximo da fila.